Hoje eu te mostro a revista Eudora, mais ciclo 6 de 2024. A data dessa revista eu ainda não tenho. Quando eu tiver, eu coloco aqui nos comentários pra vocês. O PDF dela a gente disponibiliza lá no nosso grupo Aprendiz, tá? Pra você que quer entrar, fazer parte lá do nosso grupo Aprendiz, você vira membro diamante do canal, do canal Cheiro Dinheiro aqui, e você ganha acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Espero que você consiga fazer boas vendas nesse ciclo. O ciclo 6 é um ciclo muito bom, tem bastante lançamento aqui. Aqui na capa já tem um lançamento de base. Uma base com ácido hialurônico, com efeito segunda pele. Um CC Queen, um DuClinical com bronze. É uma base bem completa pra você vender bastante. Vai ter muito combo do dia das mães nesse ciclo, então já aproveita e faz seu pedido. A revista digital, você pode acessar ela aí pelo seu aplicativo. Aproveita as promoções de se age, vende muito bem esse produto aqui. Pra você que tá iniciando nas vendas, recomendo você investir sempre em se age. Todos eles vendem bem, a linha toda. Ultimamente eu comprei o pós-química, aquele preto, saiu por R$35,00 pra mim. Shampoo e condicionador, tá? Não é R$35,00 cada um não. É os dois por R$35,00. Saiu a R$17,50. Nesse ciclo também tem promo de perfume, tem de estance, tem de batom. Daqui a pouco tem o dia do beijo. É muito bom comprar batom no dia do beijo na Eudora. Então já fica ligado aí nessa data. Do dia 8 ao dia 14 do 4. Mas geralmente dia 8 ali, de madrugada, depois do meia-noite, é hora de você comprar no site, no aplicativo. Depois você vai na central ainda, compra algumas coisas lá que você não comprou no aplicativo. Mas chega a ser de um na central, pega a fila, fica ali nas primeiras posições da fila pra você entrar logo e pegar os seus produtos. Às vezes no aplicativo tem algumas promoções que na central não tem. Então você já baixa e aproveita aí até 50% de desconto aí pra seu cliente. Mais um foco nessa revista aqui no Dia das Mães, no ciclo 6. Opções para apresentear a partir de R$11,89. Tem uns hidratantes de mãos que vêm com a sacola bem em conta. Três dicas aqui da Eudora pra você arrasar nas vendas. Vou deixar elas aqui, não vou ler pra você porque são grandes. Você dá uma pausa e lê elas. Dica 1, dá uma pausa e lê. Dica 2 e 3. Já se cadastrou no incentivo da Eudora? Tem bastante prêmios que você pode concorrer. Eu já ganhei uma viagem tipo essa daqui, foi bem interessante. Foi aqui no Brasil Meios, não foi pra fora, mas vale super a pena. Aqui tá o site pra você acessar e se cadastrar na viagem. Depois eu gravo outro vídeo aqui mostrando os prêmios da viagem ou as metas pra você bater. E fica mais explicado. Eu recomendo você investir nesses presentes aqui. São presentes exclusivos pra datas especiais aí como o Dia das Mães. Sempre sai com desconto muito bom e você vai vender bastante. Tipo esse presente de carité aqui, você vai pagar R$55,93 nele. Vai vender ele por R$79,00. Tem algumas pessoas que vendem por R$99,00. Vende por R$109,00. Eu consigo vender esse presente aqui por R$99,00. Caixa de sabonete, estojo aí, Velvet R$23,00 e 3. Um estojo de rouge por R$97,00 e 93. Mais um presente alívio por R$108,00 e 43. Pra você que tem cliente desse produto, já tira o print aí e manda pra eles. Me conta aí nos comentários, esse não ficou muito mais bonito do que o do ano passado? R$87,00 e 43 no presente rosa marcante. Presente Nina Securt. Ficou com cara de Natal essa caixa aí, né? R$83,00 e 93. Aproveita esse estojo de make aqui pra montar o seu combo aí de 200 kits. Porque aí você compra 100, compra 150 estojos de make desses, sai bem em conta. Aí você compra os outros kits pra completar os 200 e ganha o desconto todo. Esse outro aqui tava tendo bastante na minha central quando eu fui lá. Passei lá, comprei alguns dele. R$31,00 e 49. Lançamento de diva, R$79,00 e 73. E o combo dele, R$98,00 e 62. Será, gente, que vai ter esse spray aqui no ciclo 6? Me conta aí o que você acha aí da sua central. Será que vai ter na sua central ou não? R$153,00 e 93. Esse preço aqui pra revendedor, tá? Se você é rubia, esmeralda ou diamante, pode ser que tenha mais um descontinho pra você. Combos de ameixa pra alinei. Esse daqui tava tendo na minha central. Agora muito bom ele. Gostei, comprei bastante dele. R$83,00 e 28 nesse kit com 3. E R$52,00 e 49 no kit com 2. Dá pra comprar também só o hidratante de mãos por R$11,00 e 89. Pra quem quer dar um presente mais básico aí. E acompanha essa cola pra presente. Kits de cuidados faciais. Dois produtos mais uma necessaire por R$94,00 e 48. Mais uma palette bem bonita aí. Pra você arrasar nas vendas de maquiagem. R$76,00 e 99. Os benefícios aí mostrando a nova base. Deudora R$44,00 e 9. Você paga nesse ciclo. Consegue vender ela depois por R$62,00 e 99. Aqui as cores dela. Você tira a tira, a print aí do produto. Recorta aí o preço. Manda pra o seu cliente só a foto do produto. Aí você faz seu preço aí de acordo com as vendas que você faz. Se é fiado, se é no anoto promissório, se é no cartão, à vista. No Pix faz um desconto e vende produto. Mais algumas dicas aqui sobre ela. Pra você demonstrar aí pra o seu cliente. Tem mais um lançamento que acompanha essa base aqui. O Blanche Duo Clinical. Aqui você pode ver. R$38,49. Tem também esse outro aqui do outro lado que é isso. É um batom. R$32,89 no batom. Já monta o combo com os três aí. Tem várias cores do batom pra você aproveitar nesse ciclo. Monta o combo. Faz pro seu cliente. Coloca o caixinho pra presente. Faz sua divulgação. A Eudora já sabia, né? Que você vai montar esse combo aí. Então ela já montou aí pra você. Olha só que legal. Os três produtos por R$104,99. Tem mais um descontinho? Faz a conta aí pra ver se tá tendo. Lucre muito mais aí. Liso intenso. Acelera o crescimento. Esses dois combos aí são muito bons. Recomendo você investir neles. R$44,90 o combo com shampoo e condicionador. Eudora Mega Promuciage. Será que é mega mesmo, gente? Vamos conferir aqui. R$51,79 o shampoo com condicionador. Ué, não entendi. Aqui tem de R$44,00. E aqui embaixo tem de R$51,79. Como assim? O que tem mais aqui? Ah, tem uma necessaire aqui também. Será que ela vai junto? Necessaire? Provavelmente sim, né? A necessaire mais os dois produtos aqui de liso intenso. Será? Não, mas aqui não fala. Só fala shampoo e condicionador. Bom, tire suas dúvidas aí com a sua supervisora. Eu vou te explicar certinho porque tem R$44,00 e aqui embaixo tem R$51,00. Aqui mais embaixo tem a máscara R$42,69. E tem também o finalizador aí por R$20,99. Mais promo aí na parte de ciagem. O shampoo por R$26,72. Tem o condicionador por R$28,51. E tem também a máscara aqui embaixo. Dá pra você montar o combo. Máscara R$44,09. E tem o boster por R$20,99. Recomendo depois pra você, quando tiver essa revista aqui, digital ou no seu aplicativo, acessa esse link aqui de treinamento pra você conhecer mais sobre a linha Ciagem. Mais outra promo aqui de acelera o crescimento. Lá em cima tá R$44,00. Aqui tá R$55,29. Bom, vamos tirar nossas dúvidas depois com a supervisora. Porque tá preço diferente na mesma revista. Me conta aí nos comentários. Alguma vez você conseguiu comprar aqui essa proteína do acelera o crescimento? Essa última aqui R$32,89. Eu nunca consegui. Na minha central nunca vi não. Ela não. Eu já comprei a máscara. Comprei shampoo, condicionador. A máscara tá R$44,09. Mas essa proteína, nunca vi ela lá. Remove a oleosidade. Tá com desconto nesse ciclo também. R$51,79. Veja aqui nessa parte mais vermelha o lucro desse ciclo agora. E nessa parte mais embaixo, tipo salmão, essa cor aí que eu não sei bem direito. O lucro do próximo ciclo. Frutas Vermelha também tem desconto nesse ciclo agora. Você já pega o hidratante aí de 180ml. O hidratante grande de 400ml. E também o refil. Aqui tem os preços dele. R$21,69 no menor. No maior aqui R$25,89. E no outro aqui no refil R$20,29. Esse refil sai bem em conta. Principalmente aí pra roubar esmeralda e diamante. Promocou mais desconto aí na parte de Frutas Vermelha. O aerosol por R$18,89. E o rolão tá de quanto aqui? Aqui tem dois preços do aerosol. Não entendi bem direito. R$18,89. Preço com desconto R$16,79. Como assim? Não entendi. Aqui tem o preço do rolão. R$12,59. E preço com desconto R$11,19. E o Dora montou um combo pra você aqui de Frutas Vermelha e Sabonete Líquido com o rolão. R$36,39. Pra você que nunca mais tinha comprado esse certinho, tá R$30,79. Provavelmente tem na sua central agora. Tem mais um combo aqui de três produtos. Você pega aí um hidratante corporal com dois produtos Boti Baby. Eu acho que combinou muito bem não esse negócio não, hein? R$67,89. Tem muita promoção de perfumaria nesse ciclo. Você já confere aqui. Luxo de R$50. Quanto tá esse produto? O Eudora Aqua. R$62,93. E o Eudora Golden. R$129,43. Foca aí nessa data. Não perde essa data. Dia 8 do 4 a 14 do 4. Mas só tem mais produtos dia 8 cedinho. Meia noite ou cedinho na central. Você leva dois batons e só vai pagar um. Esses batons aqui, geralmente, eles saem R$18. Então, vai sair R$9 cada um. Você tira mais da sua comissão. 30% ou 40%. Tem batom do... Tem batom da linha Soul. Tem outros batons lá. Então, você já vai e faz sua compra. Olha quanto você vai pagar nesse batom aqui. R$6,30. Já explica pra sua cliente aí que esse batom é R$3,1. É balme, é batom e é blanche. Efeito natural. Hidrata os lábios com óleo de coco. Esse produto é perfeito pra você explicar aí pra sua cliente e conseguir boas vendas. Na compra de dois batons. Você paga aí R$6,30 em cada um. Tem lucro extra nesse ciclo agora. Você pega aí Velvet Divine. Na compra de duas unidades. Na compra de quatro unidades. Duas vai ser R$59,49. R$4,55 e R$99. Tem o Velvet Confidencial também. Se é os dois no preço só, eu acho que sim. Dá pra comprar dois de cada ou quatro de cada? Misturado? Dois de cada? De dois de um e dois de outro? Eu acho que sim. Linha Neoderme também tem desconto. Você pega R$44,99. Pega R$50,99. Então tem proteção solar. Fator 70. Muito bom de venda aí pra você explicar os benefícios pra o seu cliente. Agora sim vem aquela explicação da promoção lá em cima. De R$44,51 no combo de Siage. Na compra de um combo de Eudora Glam. Você leva até dois combos de Eudora Siage. Seja liso intenso ou acelera o crescimento com o valor promocional. Aí ele vai sair nesse valor aqui de R$44,90. Mas qual o combo de Eudora Glam? E o outro também é R$44,90. Tem promo de perfumaria. Vamos conferir aqui. R$47,59 no Quizme. No Aurium R$104,93. Não veio tão barato assim, né? E R$41,29 nesse spray aqui perfumado. Pulse tá com R$44,03. Já comprei muito mais em conta. Então tá caro. R$83,93 no Intention. E no Volpe R$7,903. Promo de perfumaria Deluxe R$129,43. No Velvet R$6,62 e R$9,93. E no Divine R$6,293. Mas dá pra você comprar aquela promoção de quatro lá. Quatro produtos. E sair com mais desconto. Também tem promo de maquiagem nesse ciclo. Um blush por R$20,99. Tem também esse Prime aqui por R$47,59. E R$47,59 no Prime facial. Batom por R$24,49. Tem um lápis aqui R$15,39. Esse tá caro. Já comprei ele de R$12,11,99. R$31,49 nessa máscara de cílios. Sabonete Neoderme por R$17,49. Gente, quem paga R$17 no sabonete, hein? Esfoliante facial R$27,99. Um Balme Labial por R$20,99. E R$55,99 nesse outro produto aqui de alurônico. Promo pra rosto. R$2,52,49 no Predator Solar Facial. Com fator 50. E no Serum aqui R$45,49. Mais um Predator Solar Facial. Dessa vez faltou R$70,00 por R$59,49. E outro Serum aqui por R$76,93. Ciclo 6, tá? Da Eldora aqui. Pra o revendedor. Vai lembrando aí. A data desse ciclo depois a gente mostra pra vocês. R$16,79 no hidratante do Quismi. Mais um Serum aqui por R$27,99. Bem em conta. Dá pra você encaixar ele com o kit de outro produto. E um sabonete líquido por R$23,03. Combo de Lapial com hidratante e refil. Você paga aqui nesse ciclo R$58,09. E R$33,59 nessa manteiga hidratante. Mais um sabonete líquido R$19,59. O hidratante de Velvet Divine R$25,19. Eu acho que tá caro esse produto. Ele é pequeno. R$150,00 só. Esse tá bem em conta, mas eu não vendo tanto. Não sei vocês. R$55,99 nesse acetinado aí do creme golden. Monta o combo de antepranspirante com perfume. Aqui tem quatro diferentes pra você montar nesse ciclo. E você levando duas unidades. Você paga R$20,99 em cada um. Você levando a partir de 3, R$18,89 em cada. Esse hidratante é muito bom de venda. Recomendo você investir nele. R$25,89. Monta o combo aí com sabonete líquido, com perfume. Sabonete líquido agora tá R$21,34. Shower gel. Eu só compro se for pra dar de brinde pra cliente. Tipo, eu vendo perfume mais caro. E dou um shower gel junto. Valorizo o combo ali. E eu consigo embotir o preço no produto. Mas comprar pra vender só o shower gel ou não vendo. Esse daqui tá R$22,39. Você levando aí duas unidades você ganha mais 20% de desconto. Sai por R$20,99. E a partir de três unidades você ganha mais 30% de desconto. Que sai a R$18,54. Tem também do cassino. Na mesma promoção aí. Não, sai mais caro um pouquinho. R$25,54. E aqui R$23,79. E no último preço aqui R$20,99. Pós-Barba do Pulse tá saindo nesse ciclo R$25,19. Um combo com três pincel. Pra você que entende mais maquiagem. Comenta aí nos comentários. Pra que que servem esses pincéis aí. Qual a função ideal aí de cada um. Dá pra usar mais de uma função em cada pincel ou não. R$33,59 esse combo com três. Ou é R$33,59 cada um. Porque tem cada aqui embaixo. E aqui em cima tem os três códigos. Eu acho que é R$33,59 cada pincel, gente. Aqui tem mais dois. R$16,79 nesse fininho aqui. E nesse outro aqui parece uma escovinha. R$33,59. Não sei se tinha aqui R$30,79. Um escovo desembaraçar. Achei que é desembaraçadora, mas não é. R$30,79. E nessa frasqueira aqui R$39,19. Um apontador duplo aqui por R$15,39. Aqui é o Dora fazendo mexer nela, né? Vocês já compraram, gente? Me conta aí nos comentários. Você já comprou esse chip aqui? Funciona mesmo? Tem internet boa? Eu até fiquei com vontade de comprar no dia desse. Um plano repleto de vantagens pra você. Vamos ver se é bom mesmo esse chip ou não, hein? E desse eu vou comprar aí esse negócio pra ver se presta. E o Dora recicla, recolhe as embalagens vazias do seu cliente, leva lá no espaço do revendedor. Três embalagens vazias, mais duas revistas usadas. Ou três revistas usadas, mais duas embalagens vazias. Leva lá e você ganha aí R$25,00 de bônus no seu próximo pedido, tá? Cinco itens aqui igual a R$25,00 de bônus de desconto no pedido. Eu posso mais durante o ciclo seis. Lucre até 40% de desconto aí. Pra vocês que já viraram aí a central junto com o Eudora, com o Boticário e outras marcas. Esse Eudora posto mais aqui. Acho que não existe mais, né? Me conta aí nos comentários. Fiquei com dúvida nessa questão aí. Eu subi pra Rubio, então não tenho mais esse Eudora posto mais aqui. Já vem 40% descontado no boleto na hora. R$1.000, R$1.499. De R$1.000 a R$1.500, 2%. De R$1.500 a R$2.000, nessa média aí, né? R$3.000, 3% de desconto. De R$2.000 a R$3.000, 4% de desconto. De R$3.000 a R$4.000, 5% de desconto. R$4.000 a R$6.000, 7% de desconto. E a partir de R$6.000, veio bem alta essa meta agora. Tem vezes que vem R$4.000 na última. R$10.000 de desconto. Material de apoio que eu sempre recomendo você a comprar quando precisar. Pra poder fazer bastante divulgação aí pra os seus clientes. Aqui eu tenho os demonstradores que valem bem a pena. Às vezes você tá encontrando com o cliente na rua. Não dá pra demonstrar o produto pra ele na hora. Você dá um sachezinho ali com o seu contato, com o seu cartão. E a pessoa prova em casa com calma e acaba comprando um hidratante de você. R$1.49 você gasta num sachê e ganha lá seus R$10.000, R$15.000 num hidratante. Aqui tem mais um sachezinho. Principalmente sachê de shampoo. Não dá pra pessoa experimentar na hora um shampoo. Lavar o cabelo na rua. Não tem como. Você dá um sachezinho desse daqui pra ela. Paga R$1.99 ali e você acaba lucrando R$30.000, R$40.000, R$50.000 depois num combo de shampoo. Que a pessoa compra de você. E-book de amostras. Eu nunca fiz esse negócio. Depois eu vou conferir. Me conta aí pra você que já fez como é. Você faz o e-book lá. Vê tudinho. E ganha essas amostras aqui no pedido. Não sei bem direito como funciona. Mais algumas curiosidades do portal do representante aqui. Vou deixar aqui pra você ler. Ah, gente. Aqui o calendário do ciclo. Tá com dúvida aí que dia que vai começar o seu ciclo? Que dia que vai terminar? Ciclo 6, tá? As regiões aqui do lado esquerdo. O início do ciclo. O fechamento aqui. E o melhor dia para o seu pedido. Aqui a minha região tá aqui embaixo. São Paulo e Capital Interior. Dia 5 do 4 na minha região. É o dia 25 do 4. Vê aí qual é a sua região certinho. E vê a data de início. E a data de fechamento do seu ciclo. Vale pra essa revista aqui também, tá? Aproveite o seu ciclo aí pra repor o estoque. Como se tivesse, né? Na central, às vezes. Nunca tem. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Já postamos aqui o vídeo da revista do Boticário. Vídeo da revista da Eudora do ciclo 5 agora. Então postando agora o ciclo 6. Postamos também os kits dos namorados, gente. Os kits dos namorados do Boticário. Já confere aqui. Vou deixar o link aqui no final do vídeo pra vocês. Pra você também já assistir o ciclo 6 do Boticário. Já assistir o ciclo da revista do Revenedor. E daqui a pouco a gente tá trazendo mais novidade. Que é a revista do L'Occitane. Tá? Pra você aqui no canal.